Oi, sexto ano! Estamos aqui para mais uma aula, o vídeo. Vamos agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida, pelas coisas boas que nós temos. Tanta gente querendo ter o que a gente tem, o nosso conforto, casa, comida, escola. Tanta gente querendo estar assistindo aula por vídeo, às vezes a gente reclama, ah meu Deus, ainda por vídeo, queria voltar para a sala de aula. Nós vamos aprender a agradecer a Deus pelo que a gente tem. Tanta gente estava querendo continuar os estudos e não pode, né? Estão impedidos por causa da pandemia. E vocês têm os livros, têm os professores à disposição, estão assistindo as aulas por vídeo, estão acompanhando direitinho, tem o livro para acompanhar. Então vamos agora mudar, ao invés de estar toda hora reclamando da pandemia, de estar em casa, de estar com saudade. E vamos agradecer a Deus pelas oportunidades que nós temos, pela vida que Ele nos proporciona, por termos tantas coisas boas e que devemos agradecer a Deus. Então pronto, estamos aqui preparados para mais um dia, hoje a aulinha de ortografia. Estamos dando conta do nosso conteúdo direitinho. Estou gostando de ver o sexto ano, estou gostando de ver o interesse do sexto ano. Estamos com muitos alunos interessados, muito mesmo. Estão me mandando as tarefinhas, estou gostando das provas. Parabéns aos alunos do sexto ano. Então hoje nós vamos estudar os do X e do CH, ortografia. Por que que ortografia, ela é importante? Porque nos faz escrever bem. E alunos de português da Tia Jô têm que escrever direitinho, têm que escrever certinho, porque eu bato muito nessa tecla de escrever, tanto que eu faço muitas atividades copiadas, inclusive de interpretação e copiar o texto. Por quê? Porque eu quero que vocês saibam escrever direitinho. E a ortografia, ela tem o poder de nos ajudar a tirar aquelas dúvidas, por exemplo. Às vezes a Tia está escrevendo e fica com dúvida. Ô gente, palavra tal, é com X ou com CH? Sabe uma palavra que a tia tem muita dúvida na hora de escrever, apesar de eu já saber, de eu já ter procurado o dicionário, mas ainda me causa dúvida? O verbo mexer. Na hora que eu vou escrever mexer, eu fico em dúvida. É com X ou com CH? Porque a ortografia, ela nos prega essa peça. Sabe uma professora minha de quando eu estudava ensino médio em Terezina, uma vez ela disse, ela era professora de redação. E os professores de redação tem todo um contato a mais com gramática, com ortografia, com dicionário. Mas ela disse que estava na frente da sala de aula e foi escrever o nome Xícara. E de repente ela disse que ficou na dúvida. Xícara é com X ou com CH? Ô gente, professor pode ter esse tipo de dúvida? Pode. Sabe por quê? Porque o X e o CH pregam cada peça na gente. Porque o fonema, a pronúncia deles é muito parecida. Por ser muito parecida, nos deixam essas dúvidas se é com X ou é com CH. Então, a partir de hoje, nós vamos mais uma vez fazer essa tentativa de não errar mais palavras com X e CH. Vejamos. Leia. Como sempre, a nossa gramática é contextualizada. Estou vendo o seu futuro no fundo da xícara de chá. E que tipo de chá é esse? Chamar. Xícara. Aí tem o sim. Na tira aparece as palavras xícara, escrita com X, e chá, escrita com CH. Haveria possibilidade de confundir a grafia dessas palavras? Por quê? Haveria possibilidade sim. Sabe por quê? Porque o X e o CH, eles têm som, ou seja, eles são fonemas muito parecidos. O som, a pronúncia do X e do CH é muito parecida. Por isso que haveria a possibilidade de se confundir na hora de escrever. Por isso que casam muito o jeito que você fala com o jeito que você escreve. Você tem que pronunciar muito bem as palavras para poder escrevê-las corretamente. Próximo. Você se lembra de outras palavras como estas, com X e CH, que podem causar dúvidas na hora da escrita? Quais? Tem sim. Deixar. É. O que mais, gente? De xerox, xará, xadrez. Todas nos deixam com dúvida. Por quê? Porque o som das duas é muito parecido. Aí eu fico pensando. É com X ou com CH? Fique de olho. Vamos ficar de olho. Às vezes, encontramos dificuldades ao escrever palavras com X e CH. É preciso tomar cuidado. Em caso de dúvida, consulte o dicionário. O dicionário, como sempre, nos salvando, né? Nos salvando da ortografia, da ortografia errada. Nos salvando das pronúncias muito parecidas. Leia as palavras e complete. Abacaxi. Abacaxi é com X. Cachumba. Hum, cachumba, às vezes, a gente fica na dúvida, mas é com X. Mexerido. Dúvida também, mas é com X. Relaxar é com X. Cachumbo. X ou CH? Com CH. Biche, com CH. CH e X, né? Essas palavras têm um som idêntico. Como a gente faz? Busca o dicionário, busca as regras para a escrita dessas palavras, já que o som delas é muito parecido. E aí, as outras que tem aí, vocês vão fazer consultando o dicionário. Ah, tia, mas dá trabalho. Dá, mas... O que seria de um aluno se não tivesse esses trabalhinhos nessas aulas, né? Com X ou CH? Então, aqui, a tia trouxe mais umas dicas para vocês. Depois da sílaba EN, EN, usa-se X, se a palavra não for derivada de vocábulos iniciados por CH. Exemplos. EN, xerido. Depois da sílaba EN, 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 usa-se X, se a palavra não for derivada de outra com CH, de uma primitiva com CH. Então, viu, EN não é derivada de nenhuma com CH, é com X. Depois da sílaba EN, EN, é IN, usa-se CH, se a palavra for derivada de vocábulos iniciados por CH. Depois da sílaba EN, se a palavra for derivada. Por exemplo, cheio. Cheio, eu sei que é CH, é a primitiva. O derivado EN, o EN, depois vai ser com CH, por quê? Porque encher é deriva de cheio, que é com CH. Enxumaçar. Enxumaçar. Por que que depois do EN está CH? Porque chumaço, que é a palavra primitiva, é escrita com CH. EN, encharcar, por que que está escrita com CH? Porque vem derivado de charco, que é com CH. Outra dica, quando é que é escrita com X? As palavras de origem tupi, africana ou exótica. Tupi, lá dos índios. Africana, lá da África, dos africanos. Exemplo. Abacaxi e muxoxo, são escritos com X, por estarem dentro dessa classificação, dentro dessa regra. Emprego do X e CH. Emprega-se o X normalmente depois de ditongo. Olha aí uma dica para vocês, sexto ano. Emprega-se o X normalmente depois de ditongo. E o que é ditongo, para relembrar? É o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Ditongo, o encontro semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Então, depois do ditongo, usa-se X. Exemplo. Caixa, eu tenho um ditongo AI, a vogal A e a semivogal I. Peixe, tenho um ditongo AI, vogal E e semivogal I. Ameixa, eu tenho um ditongo AI. E faixa, eu tenho um ditongo AI. Bem, depois da sílaba inicial, me, mexer. Olha aí a palavra que a tia tem dúvida na hora de escrever mexer. Como é que eu vou saber agora? Que regra a tia Jo vai usar? Depois da sílaba inicial, me, usa-se X. Tá bom? Mexer, mexilhão, mexicano, mexerica. Exceção. Mexa e seus derivados. Escreva-se com CH. Olha quanta dica boa que a tia Jo tá dando. Aproveitem essas dicas. Tá bom? Em palavras de origem indígena ou africana. Chavante, abacaxi, cachumba, orixá, xará e xangô. Em palavras de origem africana. Como chavante, abacaxi, cachumba, orixá, xará e xangô. Essas são palavras de origem africana. E nós acabamos de ver que palavras de origem africana ou tupi são escritas com a letra X. Arranca dicas aí pra vocês. Mais uma vez, relembrando. A letra X é a zara de pordo de tongo. O que é de tongo sextuame que a tia Jo acabou de falar? É um encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Exemplo, baixo, uai, ameixa, uei, caixa, uai, peixe, uei, eixo, uei, baixela, uai e encaixe, uai. Nas palavras de origem africana ou indígena. Abacaxi, xingu, cachumba, chavante. Depois das sílabas me ou en, enxugamento, enxada, geralmente, depois do me ou do en, é escrito com X. Do en tem aquela exceção. Se a palavra depois do en já for derivada de uma com CH, aí ela continua com CH. Mas se não for derivada é com X. Próxima, deixa eu fechar. Vocábulos com CH e vocábulos com X. Com CH, broxa, pequeno prego, tia pra que esse quadro, dando alguns exemplos, chá, planta para preparo de bebida, chácara, propriedade rural, cheque, forma usada como pagamento de algo, coxo, vasilha usada para alimentar animais, taxa, pequeno prego, taxa, rotular, colocar defeito em alguém. Vocábulos com X, broxa, pincel usado para cá e ação de paredes, chá, título do antigo soberano do Irã. Então vocês veem que o vocábulo com CH, ele tem uma diferenciação do com X nessas palavras. Com CH quer dizer uma coisa e com X quer dizer outra. O chá, por exemplo, com X quer dizer um título antigo. Chácara com X, narrativa popular de versos, cheque com X é uma jogada de xadrez, existe o cheque com CH, que é aquele bloco que ele usa no banco e o cheque mate do xadrez com X. Costo com X são pessoa capinga, com deficiência nos membros inferiores. Taxa com X é imposto, tributo e taxar com X, cobrar impostos. Nessa hora, a dúvida, né, aparece mais. Por quê? Existe uma escrita com CH quer dizer uma coisa e outra escrita com X quer dizer outra coisa. Tem que prestar atenção no que quer dizer cada palavra escrita com X e com CH, tá bom? Então, emprego do X, geralmente depois da sílaba inicial em, se a palavra não for derivada de uma primitiva com CH, enxada, enxame, exceções, toda vez que se trata do prefixo em, mas a palavra iniciada com CH é enxê, enxê. Se a primitiva for com CH, a derivada também será com CH. Em geral, depois de ditongos, caixa e baixo, exceções, caucho, derivados de cauchal. Geralmente, depois da sílaba inicial, me, mexê e mexerico, exceções, mexa e seus derivados. Em vocábulos de origem indígena ou africana, como chavante e abacaxi, esses são os empregos do X. Continuando lá na gramática, vejamos. Coluna A, enxofre, enxurrada, coluna B, mexerica, mexerica A, coluna C, padeixa, paixão. Todos com a letra X, né? Tá pedindo aí somente você completar com a letra X. Ah, mas que questão boba, só completar com a letra X, sabe por quê? Pra que vocês fixem na mente essas palavras que são escritas com a letra X. Agora, responda. Qual a sílaba inicial das palavras da coluna A? Qual a sílaba inicial das palavras da coluna A? En, é N. Hum, que dica boa. Qual a sílaba inicial das palavras da coluna B? Mé, M, E. Nas palavras da coluna C, o que antecede a letra X? Os ditongos, né gente? Os ditongos, é I, A, I. Muito bem. Eita, vamos já formar nossas regras. Complete. Escreve-se X com som de CH, após as sílabas iniciais. Em, Mé e após os ditongos. Ai, EI e O, pronto, formamos a nossa regra, que a tia inclusive já explicou lá, né? Com aqueles quadrinhos que ela trouxe. Então, tá aí a regra dos escritos com X. Escreve-se X, após as sílabas iniciais, em, e Mé e após os ditongos. Ai, EI e OI. Palavras escritas com CH. Encher, enchente, derivado de cheio. Porque são derivados de cheio. Se a primitiva for com CH, a derivada mesmo com EN, ela é escrita com CH. Encharcar, oxente, hein? Sarah não disse que depois do EN é X? Mas encharcar é derivado de charco. Portanto, se a primitiva for com CH, a derivada continua com CH. Enchourissar. Enchourissar é com CH, a derivada de chouriço, que é com CH. Enchova ou anchova. É um tipo de peixe, tá bom? Que é escrito com CH. Não, tem o que se contestar. Fique de O. Escreve-se com CH. Olha aí uma regrinha, uma exceção. Mecha. Uma mecha de cabelo e de algodão. Tá? Toda vez que for falar de mecha, é com CH. CH. CH para mecha. Chia. Mas Sarah não disse que as palavras iniciadas com MÉ, depois do MÉ, X, mas nesse caso é uma exceção. Por isso que está no fico de olho. Com EN e MÉ, depois de EN e MÉ, geralmente é com X. Mas tem algumas exceções, como a mecha, como as palavras primitivas com CH. Copie da piadinha as palavras que tem a letra X escrita. Vamos lá, vem. Qual palavra é? A piadinha é, tá aqui. Foi uma cegônia que me trouxe. E você? Eu vim de táxi. Então, vocês vão copiar palavras que tem X na escrita. Trouxe e táxi. Agora, opa, já tinha vindo pro lado. Embora as duas palavras sejam escritas com X, elas têm a mesma pronúncia. De jeito nenhum. Eita, estamos chegando lá no som do X, que a gente estudou no quinto ano, vai estudar aqui de novo. É um assunto que a tia ama. Trouxe, trouxe, olha, parece até que é com S. E táxi, táxi, olha a pronúncia, táxi, é como se fosse com KS. Então, não tem a mesma pronúncia. Escreva outras palavras em que a letra X apresenta fonemas diferentes. Exemplo, exercício, êxtase, exato, táxi. Pronto. Distribua as palavras abaixo conforme o som do X. Gente, a gente tem vários sons do X. Quatro, na verdade. Tem X com som de CH, tem X com som de Z, tem X com som de S ou SS, tem X com som de CS ou KS. Tá bom? Pode ser um desses dois sons, CS ou KS. Então, nós temos quatro sons do X. De CH, ele faz o som do CH, faz o som do Z, o som do S ou SS e o som do KS ou CS. Tanto que na hora de escrever essas palavras com som do X diferente, a gente não pensa nem que elas são com X. Por exemplo, a palavra exemplo, exemplo, é X com som de Z. E muitas vezes as pessoas escrevem exemplo com Z. Por quê? Porque o som do X é muito parecido. Quando na verdade a palavra é escrita com X. Aqui, nós colocamos umas palavras e distribuímos. Quais são as palavras com som de CH? Baixo, bruxa, enxergar, enxerir e enxugar. São palavras escritas com X, mas com som de CH. X com som de Z. Exagero, exato, exausto, executar e exemplo. Olha como todas têm um som de Z, mas são escritas com X. Esses são exemplos de palavras de X com som de Z. X com som de S ou SS. Extensão, extingui, pretexto, próximo e extras. X com som de CS ou KS. Axila, complexo, maxilar, reflexão e tóxico. Para isso, sexto ano, vocês têm que saber pronunciar muito bem as palavras para que você saiba como escrevê-las. Você tem que saber pronunciar e saber que a escrita dessas palavras tem um diferencial. Elas têm som de uma letra, mas são escritas com X. O X pode provocar nas palavras o som de várias letras. Como CH, como Z, como S e como KS. Tia Joi, se a gente errar? Errar é humano. A gente pode realmente trocar algumas vezes, mas se estudar e prestar atenção, não erra, não. E sempre pronunciar direitinho para poder saber o som que produz. Aí nós temos umas palavras aqui abaixo de PED para colocar no som do X verdadeiro. Por exemplo, a gente tem essa palavra aqui, sintaxe, sintaxe, ou é sintaxe? É sintase, sintase, certo? Não é sintaxe, é sintase. É com som de S. Muitas vezes a pronúncia nos dá esse medo, saber como pronunciar direito. É sintaxe, é sintaxe, é sintaxe, é sintaxe, ou é sintaxe? Nesse caso, X tem som de S. Fixar. Fala em quantia. É fichar ou fixar? É fixar ou fichar? É fixar. É X, com som de K, é S. Exagero, exageiro ou exageiro? É exageiro, X, com som de Z. A próxima palavra é exaltado ou é exaltado que a gente fala? Exaltado, X, com som de Z. É auxílio, auxílio ou auxílio, X, com som de S. É xampu ou xampu? Xampu, X, com som de CH. É exodo ou é exodo? É exodo, X, com som de Z. Tá certo, galerinha? Então, na hora de pronunciar, vocês têm que ser precisos. Aqui, ó, léxico. É X, com som de CH. Executar, achar, avante, exaltar. Nexo, X, com som de KS. Extensão. Tem que prestar atenção. Aqui nós temos um quadrinho, né? Deixa eu ver se a tia consegue se diminuir um pouco. Então, tem aqui esse quadrinho. Prestando atenção. Opa! Palavras. Nós vamos já saber onde fica cada palavra desse quadro. Nós vamos fazer juntos. As palavras são exemplo, falem com a tia, exemplo, taxímetro, exportar e enxame. A primeira palavra é exemplo, exemplo, X, com som de... Exemplo, X, com som de Z. Eita, caiu o primeiro fonte, chame. Vamos procurar a palavra que é X, com som de CH. É enxame, X, com som de CH. Enxame, chame. X, com som de KS, taxímetro. X, com som de Z, exemplo. E X, com som de S, exportar. Certo? Então, de acordo com cada pronúncia, eu tenho uma palavra. As palavras complexo, complexo e complexo. Qual é o jeito certo de escrever? É complexo com X. O que está escrito essas duas? Por conta da pronúncia. Às vezes, as pessoas se confundem. Exato, exato ou exato. É com X, com Z ou com S? Exato também é com X, com som de Z. Shampoo, shampoo ou shampoo? Preste atenção. O shampoo, ele não tem uma forma correta de ser escrito. Existem pessoas que se escrevem com X e com SH. Porque o shampoo não é uma palavra de origem brasileira. Ela é uma palavra americanizada. Então, vocês vão encontrar frasco de shampoo com X e frasco de shampoo também com CH. Flexão. Flexão é com X, é com Q ou é com C, se a cedilha é com X. Exceção é com X, se a cedilha é com X. Exportar. Exportar é com X, com som de S. Valeu, galerinha. Estão tirando dúvidas aí. Agora, procure no dicionário as palavras cujo significado você não conhece. Daquelas lá que nós vimos. Vocês vão procurar cujo significado vocês não conhecem. A quinta questão diz o seguinte, palavra primitiva, faxina. Quais palavras derivadas de faxina? Faxinar, faxineira. Palavra primitiva, graxa. Qual a derivada de graxa? Engraxar, engraxate. Desses quadros pode-se concluir que palavra primitiva escrita com X, palavra derivada também com X. Palavra primitiva escrita com CH, a derivada também é com CH. Então, se a primitiva for escrita com X, as derivadas também são com X. Se a primitiva com CH, as derivadas também com CH. E aí nós temos um jogo da velha aí para brincar um pouquinho, que também a gente merece, né? Em cada um dos jogos abaixo existe um segredo. Esse segredo refere-se a ortografia estudada nesta lição. O desafio a descrever é descobrir este segredo. Hum, boa sorte aí para vocês. Vários segredos que a tia já deu até uma dica aí, né? Pois boa aula. Atenção, vocês precisam de um dicionário na hora de responder essa tarefa. Não adianta querer adivinhar se é com X ou se é H. Aluno que quer fazer bem feito vai fazer com o dicionário do lado. O que não quiser fazer bem feito vai fazer de qualquer jeito. Agora, aquele aluno que quer crescer, que tem que ter, né? Um futuro brilhante, ele vai fazer com o dicionário ao lado. Boa aula, tarefa no livro de gramática, na página 231 a 234. A gente se encontra amanhã novamente. Estou aqui na expectativa de rever vocês. Beijo, até a próxima. Treinem o X e o CH, só depende de vocês. A tia Jú deu a aula, deu as dicas, né? Prestem atenção a essas regras do EN, do M, né? Sabendo que tem suas exceções, mas o uso do dicionário é fundamental. Não adianta vocês quererem fazer essa tarefa sem o dicionário. Vocês vão precisar dele. Beijo.